Nintendoban E se eu tentasse usar o Gold Leaf para instalar direto do computador dava erro Como ele falou que tinha muitos jogos que praticamente todos que ele tinha não apagavam Só os que eu tinha passado para ele que apagavam Eu falei para ele que tinha alguma coisa errada Eu acabei nunca fuçando, acabei nunca tendo tempo Até mesmo que para mim é chato, mas eram apenas dois jogos E ele acabou descobrindo que estava marcado somente leitura E ele falou para eu dar uma olhada nos meus Eu fui olhar realmente, nenhum jogo meu estava marcado como somente leitura Sabe, nos atributos, no Windows E somente esses dois que davam erro Assim que eu tirei o somente leitura desses dois Eles começaram a instalar naturalmente pelo computador Sem desigual ao videogame com o Gold Leaf e Gold Tree E também quando eu instalava independente do desbloqueio Eu conseguia também apagá-los diretamente pelo videogame Então muito obrigado, ele acabou descobrindo, fuçando E acho que essa dica, embora simples, vai ajudar muita gente Então se você instala um jogo Principalmente quem tem uma XOS E no final da instalação você aperta o X para já apagar esse NSP E ele dá erro e não apaga Ou ele apaga quando você volta no álbum, ele está lá Ou seja, ele não some Dependendo do desbloqueio que você use Dependendo da técnica que você usa para apagar Acho que no NX Shell chega a dar um erro E ter que ser iniciado o console Então é só você ir nos atributos dos jogos Dos NSPs, que são os seus instaláveis E desmarque a opção somente leitura Você vai ver que ela vai estar marcada Então espero que essa dica ajude muita gente Um abração a todos e até a próxima Um abraço a todos e até a próxima